Galera, aqui por exemplo, agora aumentou mais vídeos agora, agora está pouco, o vídeo está 400 vídeos, agora faz bem pertinho 460 vídeos. Aqui tem várias populações aqui, mas por exemplo, aqui não, tem que existir outro jogo, entendeu, aqui por exemplo, tem mais jogos aqui, por enquanto, deixa eu aguentar agora. Então, essa calura é bem espalhinha, garanta. Então, fazemos aqui 460 vídeos agora, gastamos 25 vídeos, na questão deste, 205 lições, faz bem pertinho 288 inscritos. Deixa eu aguentar agora, deixa eu aguentar agora. Tá bom, vamos para trás de ir do Kawai, não sei. Depois eu pesquiso, deixa eu disponer no grupo da auto agora. Só não se faz fazer no canal, deixa o like, deixa o joinha agora. Não se segue no canal agora, só nós, só nunca vai perder mil vídeos. Então, vamos lá, vamos botar. O que é que está escrito? 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 Qual é? Ah! O que é que está escrito? Eu gasto no YouTube agora, vamos cá! Cai! Então vamos cá e agora, tá ligado? Eu estou falando, não cai! Não chega desse vídeo agora. Vamos para! Cai! Cai! Vamos descobrir agora. Deixa eu ir coitados agora. É, eu quero dizer. Mas vamos dar uma olhada. Deixa eu ir coitados agora. Vamos cá! Cai! Cai! O que é que está escrito? Hum! YouTube! Agora estamos no YouTube no meu canal. Então, com enquanto, vamos cair! Vamos para! Cai! Então... Agora está no cai agora. Pai! Tem muitos vídeos e ações aqui. Poi, gente! Essa! Mais de mil, é! Igual! 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 Pau dos Ferros, isso aqui por incrível que pareça ainda é, deixa aí conectados agora, agora vamos sair de cara, vamos botar para o tubo. Bom, chegamos no tubo agora, vamos ver, a gente dá para fazer coisas aqui, deixa aí conectados agora, nós estamos 205 inscritos, quase nem pertinho dos, quase já chegamos a ter 218 inscritos, tudo ruim molequinha, depois não dá para fazer vídeo aqui, coisinha. Posso botar uma centena solar, é centena solar mesmo, tá ligado, só para esperar, pronto, só é fácil, bota aqui, pronto, já botei centena solar, tá ligado, agora pelo menos tem uma data e sei que coisa isso aqui, deixa aí conectados agora, então está cheio de pobreza, eu gasto, aqui se vê gente tem 68 visualizações, 68, e essa coisa, que essa coisa é M.I.L. visualizações, 68 mil visualizações, visto aí, tem muito né, um galato, um galo janejane, galo janejane, vamos deixar aí conectados agora, agora estamos no tubo, então vamos lá, colada, agora eu ganhei mais mil bilhos, agora eu ganhei 205 inscritos agora, então deixa aí coitados agora. ó.